Olá pessoal! Não é segredo que a capacidade humana de sentir sabores diferentes é algo incrível. Seja muito bem-vindos ao Fatos Incríveis! A ciência nos mostra que podemos sentir mais de mil sabores diferentes. Isso é uma quantidade surpreendente e pode ajudar a explicar por que amamos tanto a comida. Mas como exatamente o nosso paladar funciona? Bem, nós sentimos sabores através de receptores específicos na nossa língua e boca. Esses receptores são responsáveis por identificar diferentes tipos de sabores, como doce, salgado, amargo e azedo. Há receptores que são responsáveis por sentir texturas e temperaturas, como macio, crocante e quente. A verdadeira magia acontece quando esses receptores trabalham juntos para criar um sabor único e complexo. Por exemplo, ao comer uma maçã, você sente a doçura da fruta, mas também pode sentir uma textura crocante e leve acidez. Essa combinação de diferentes sensações é o que torna a experiência de comer uma maçã tão satisfatória. Não só podemos sentir muitos sabores diferentes, como também somos capazes de desenvolver a nossa capacidade de sentir novos sabores. Isso acontece porque nossos receptores são adaptáveis e podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, se você come muito alho, você pode sentir o sabor com menos intensidade com o tempo, o que significa que seus receptores estão se adaptando a esse sabor. A capacidade de sentir sabores é uma habilidade importante para a sobrevivência humana. Ao sentir sabores diferentes, podemos determinar se os alimentos são bons ou ruins para nós, o que nos ajuda a evitar alimentos tóxicos. A capacidade de sentir sabores diferentes ajuda a tornar a nossa dieta variada e equilibrada, o que é importante para a nossa saúde. Mas além de ser uma habilidade importante para a sobrevivência, sentir sabores é também uma forma poderosa de experimentar a vida. A comida é algo que todos nós experimentamos diariamente e pode ser uma fonte de prazer e alegria. Experimentar novos sabores e culinárias é uma maneira de explorar a cultura e conhecer novas pessoas. A capacidade humana de sentir mais de mil sabores diferentes é realmente impressionante e uma parte importante da nossa vida. Não só nos ajuda a determinar se os alimentos são bons ou ruins para nós, como também nos permite experimentar a vida de uma maneira única e poderosa. Então, vamos aproveitar essa habilidade incrível e continuar explorando diferentes sabores e culinárias. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Até a próxima!